Estrangerismologia, página 1, terceira linha. Por favor, comente sobre a consinta accident proneness no retorno à forma holopensênica da hometown. Essa expressão accident proneness, ela nem é tão nova. Tem um pesquisador chamado Ransom, Arnold Ransom E ele quantificou as pessoas, accident proneness, quer dizer, predispostas a acidentes Essas pessoas, a gente chama de pé frio, tudo errado A pessoa que onde entra o mundo cai, o universo desaba, esse tipo de situação Então o accident proneness é o ectoplasta desorganizado Ou às vezes até anticosmoético No retorno à base física dele, hometown, quer dizer, a cidade natal Ele entra na mesma fórmula lopensênica de outras situações que ele vivenciou no passado Se ele não tiver a prudência necessária, ele vai ter acidentes Ele pode ficar com uma propensão muito maior Por isso, por exemplo, dentro da parapedagogia, da reeducaciologia itinerante Não é recomendado, pelo menos a consin docente ainda inexperiente, amadora Para visitar a sua hometown, ou seja, ir dar aula no ambiente onde ela nasceu e foi criada Por quê? Porque a dela está muito mais predisposta a entrar em hábitos E ser influenciada pela forma lopensênica local Que podem levá-la a acidentes de percurso devido ao descuido A pessoa muito perto de casa, muito à vontade Ela acaba ficando descuidada ou folgada nas questões parapsíquicas E pode sofrer acidentes E pode sofrer acidentes E pode sofrer acidentes E pode sofrer acidentes